Hello my friend, Pedro já aqui mais um vídeo com o cara do Pio No vídeo de hoje a gente vai estar ativando o Panda Mouse Pro aqui no vídeo, beleza? Hoje, esse vídeo aqui vai ser muito bom, por quê? Porque eu ativei o Panda, certo? E ele desativou, mas por que desativou? Você vai descobrir hoje nesse vídeo, porque você ativa o Panda E quando você sai, eu entro no jogo e sai, desativa sozinho Mas não é possível, então fica comigo que eu vou ensinar para você O que você vai ter que fazer, beleza? Então vamos lá, Pio, o que eu preciso para ativar o Panda? Você vai precisar de um PC, certo? Um PC, um notebook, PC velho, PC novo, Windows XP, Windows 7, Windows 10, tudo dá, beleza? Então vamos lá, você vai precisar de um cabo USB Que é compatível com o seu celular, que pode ser um carregador Tipo aqui, esse aqui, né? Aí eu pulgo aqui, eu conecto aqui e dá para tirar, entendeu? E aqui é a entrada USB e esse aqui é a entrada M8 do meu J4, beleza? Então, troca, vamos lá para o celular, que lá eu vou mostrar para vocês As configurações que você tem que fazer antes de tentar ativar o Panda, beleza? Então vamos logo para o vídeo não ficar muito grande E é isso aí, troca Já deixa o like e se inscreve, certo? Vocês vão em configurações aqui Procura opções do desenvolvedor Deixa eu deixar assim para vocês verem Óbvio, hein? Esse aqui é o J4, então é em sistema Aqui, ó, opções do desenvolvedor, tá bom? Cada celular tem sua forma de entrar, beleza, tropa? Você vai estar procurando Deixa eu botar assim, ó Para vocês Para eu estar conseguindo ver para vocês Ó, vocês vão estar procurando depuração USB A minha já está aqui e já está ativada, tá bom? Se a sua não estiver ativada, ativa ela, beleza? Agora vamos ver se tem mais alguma coisa aqui para ativar Não tem Agora você vai procurar configuração USB No meu celular aqui, tá aqui, ó Selecionar configurações USB Vou clicar em cima dele Tá vendo? Tem várias opções aqui Tem carregamento Protocolo de transferência de mídia Protocolo de transferência de imagem Total, total, total O que você vai estar fazendo? Vai deixar em carregamento Pode sair daqui Beleza? Agora você vai estar indo Aqui no Panda, tá? Clica aqui no Panda Só esperar abrir aí Beleza Chegou aqui, tropa Você vai em Naked Ative, né? Que é para ativar Aqui por cima é pelo PC, ó Tá bom? Você vai clicar em cima dele aqui E vai ter um link aqui Tá vendo o link aqui? O que a gente vai estar fazendo agora? A gente A gente vai estar entrando Nesse link aqui, ó Tá vendo, ó Nesse link que aparece aqui Para você fazer um download Uma pastinha No PC, beleza? Então Vamos lá Que eu vou mostrar para vocês Beleza? Ó Deixa eu arrumar aqui para vocês verem Beleza? Vamos lá Entra aqui no site Aqui N S Aqui, ó Já apareceu O coisa aqui, ó Panda Game Pro Ou Mouse Pro Active Tutorial Vai clicar aqui Beleza? Você vai ser adicionado Para essa página Aqui, tropa, ó Vai ter opção, ó Active for Windows Active for Mac Isso aqui é PC Mac E o PC aqui é para Windows Tá bom? Você vai estar clicando aqui, ó Download Active Hard File Só clicar aqui Ó Já fez o download Beleza? Deixa eu Coisa aqui Vamos aqui Download Ó Já está aqui, certo? Para vocês verem Você vai clicar com o botão Direito do mouse Tá bom, ó Botão direito aqui do mouse Tá bom? Clicou em cima Clica Extrair aqui Extraiu? Vai aparecer essa pastinha aqui, ó Aí vai ter a opção Active aqui em cima Tá vendo? Deixa eu aproximar Para vocês aqui Beleza? O que você vai estar fazendo agora? Você vai estar pegando O seu aparelho celular Você vai estar ativando o Panda Tá bom? E vamos lá Deixa eu tirar aqui Tem muita trem aqui Beleza? Deixa eu rolar aqui para baixo Já você está vendo aqui Os dois e um só Beleza? Vou deixar assim, ó Aí dá para vocês verem, né? Eu sou muito louco também Ó Deixar assim Aí dá para vocês verem O que você vai estar fazendo? Vai pegando o seu cabo USB Vai estar conectando aqui No seu aparelho No seu celular, certo? Ó Conectou Agora você vai clicar aqui, ó Active E no PC Vai ficar nessas bolinhas Agora eu vou conectar a parte USB No PC Pera aí Vou ligar aqui O PNC Ó Vou conectar agora no PC Tá bom? Ó Ó Já conectei Olha para vocês aqui, ó Já apareceu uma mensagem aqui, ó Para vocês Está vendo, ó Carregar esse telefone Atroce de arquivo Coisa Vamos deixar em carregar Carregar esse telefone Certo? Agora a gente vai estar clicando aqui, ó Active Vai dar uma esperadinha Mais esperadinha Ó Não deu certo, certo? Você vai clicar Cancelar aqui no PC Vai fechar Você vai estar tirando o cabo Certo? E colocando novamente Agora você vai estar colocando Transferência de arquivo E colocando novamente Ativo lá em cima Permitir dados Ok Ok Olha lá Tem coisa mais fácil que isso, mano? Active Prolouch Active Active Clico Ok aqui Olha isso aqui, mano Ó Olha lá Já ativado Mano Tem coisa mais fácil Que isso ou não? Eu vou estar tirando o cabo Para vocês verem aqui, ó Tirei o cabo Vou estar fechando aqui O aplicativo Vou entrar aqui No aplicativo Desativou Certo? Por que Desativou, Pio? Isso aqui Que eu queria chegar Nossa, esse celular aqui Foi uma benção Você vai estar fazendo o seguinte Essa versão que eu estou aqui É 1.5.0 Então A versão 1.5.0 Não é Compatível com o J4 Então eu vou estar desinstalando ela Certo? Instalei Mano, esse vídeo aqui foi perfeito Vai ajudar muito vocês Ó O que eu estou fazendo aqui? Você vai lá no YouTube Certo? No meu canal Tem duas maneiras de você encontrar O que eu quero mostrar para vocês Tem como Vocês É... Deixa eu entrar aqui Tem como vocês entrar aqui E aqui, ó Sobre Vocês podem vir pelo meu site Aqui, certo? Tá atualizado Tá bom, tropa? Vocês podem vir aqui no meu site Ou No vídeo Certo? No vídeo Vou procurar aqui, ó Versão 1.4.7 Beleza? Só um momento Aqui, ó Versão do Panda Mouse Que os YouTube Os YouTube Famosos usam Vamos aqui em comentários Eu sempre deixo os downloads nos comentários Aqui, ó Vem curta o link Mano, esse vídeo aqui vai salvar muito vocês, mano Confia na Cal Vocês viram que eu ativei e desativou, certo? Só vir aqui Clicar prosseguir Só esperar os 10 segundinhos Tropa Isso de desativar É por conta da versão Não é compatível com o seu aparelho, entendeu? Então É... Eu não sabia disso Já uns meses atrás aí Eu descobri o que era isso aí Entendeu? Mas eu tô aqui pra ajudar vocês Pode ficar tranquilo, ó Só esperar fazer o download aqui Tá iniciando o download aqui em cima Aqui, ó Panda Vai fazer o download agora Vou colocar esse aqui Prontinho Pode voltar Ele vai vir zipado, certo? Então o que você vai tá fazendo? Você vai ter que abaixar Um aplicativo na Play Store Vamos ali na Play Store pra vocês verem Só colocar em RAR, certo? Ó Esse aplicativo aqui, ó RAR ou em RAR, tá bom? Pode fechar aqui Mano, aqui eu mostro na hora Você não tem nem um corte Não tem nem um corte Mas é pra vocês verem mesmo O bagulho aqui É de verdade, ó Ok, ó Downloads Olha lá O pior lá Você vai clicar em cima dele Você... Ó Recusar aqui Aí você tá vendo aqui, ó Você vai fazer o seguinte Você vai clicar aqui em cima E vai clicar nessa Nessa negócio aqui, ó Extrair Ó Tá bom? Aí vai tá tudo Cuidado aqui Só clicar aqui embaixo Ok, ó Aqui embaixo Ok Vai tá extraindo Extrair o Panda Você clica em cima dele aqui Pra instalar Você deseja instalar esse aplicativo? Sim, claro Se eu abaixei Só esperar agora Mano, esse aplicativo Esse vídeo aqui Vai salvar muita gente Mano, muita gente Por que, tropa? É como ativar o Panda, mano Eu falei pra vocês no começo Que vocês iam sair daqui Com o Panda ativado Você vai sair daqui Com o Panda ativado E vai jogar, meu fim Ó Concluído Vamos fechar aqui Vamos lá no Panda Ó Clica no Panda aqui Permitir O Panda vai tá desativado, certo? Você vai clicar aqui Nade E aqui Beleza? A gente vai tá conectando o cabo De novo no aparelho Celular Presta atenção Apareceu Novamente Logar transferência de arquivo Ó O PC já reconheceu O celular Você clica Ok aqui Permitir Beleza? Agora você clica Ativa aqui Ó Ok Clica ativa lá em cima Ó Vai aparecer aqui Os nomezinhos Só um momento Permite aqui Ó Permitir Ok 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 Peraí troca Só não deu aqui Porque eu acho que tá O carro aqui Peraí Ó Tirei o carro do PC Vou colocar novamente aqui Peraí Ó Coloquei Ó Vai aparecer aqui Permitir Vamos clicar em activo aqui Ó Permitir Ok aqui Olha lá Você viu Tropa Ave Maria Ah Pio Mas calma Eu quero ver se vai Sumir a ativação Ó Vamos dar ok aqui Porque tá ó Active complete Ó Olha lá Já apareceu as três bolinhas Pode desconectar aqui O cabinho aqui Meu amor de Deus Pode voltar Tá ativado né Lembra quando na versão 1.5.0 Se eu sair daqui Ele desativa né mano Nossa Pio Será que desativa Será que vai desativar de novo Pio Será tropa Será tropa Será Tropinha Mais um vídeo pra vocês aí Espero que eu tenha ajudado vocês Tá bom É É lembrando Eu tive que retirar o cabo do PC Tá bom Eu tive que retirar o cabo do PC Pra ativar Tá bom No celular que deu transferência de arquivo Deu certo No seu Tenta carregando Apenas carregar Se não der certo Coloca transferência de arquivo Que vai dar certo Beleza Tamo junto Até a próxima Fui